Então, a gente está aqui no Museu Joaquim Caetano. Esse aqui foi um prédio que foi construído para ser a Entendência Municipal. A Entendência Municipal era uma forma de governo da época, equivalente a uma prefeitura no dia de hoje. Esse moço aí do painel foi o primeiro Intendente de Macapá, o coronel Coronel Jucar. E alguns Intendentes que passaram por aqui também, já não me fez nunca, como o Mershino Borges, o Zé Paulo Machado, Alexandre Bastavati também, ainda não é de escola. Esses foram os Intendentes que passaram aqui por Macapá, foram os Intendentes de Macapá desse prédio. E aqui só pertenço desses Intendentes, uma coleção de espadas, um apóstolo de equino, uma manca e uma bengada. Aqui é um filtro, esses filtros lá na época de pedra vulcânica. Da época da Entendência também, de 1895. Aqui fala do Joaquim Caetano, patrão do museu. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, né? Estudou na França. E quando ele estudou na França, ele teve acesso a cartas e mapas dos franceses e escreveu um livro. E nesse livro ele falava dos limites da fronteira entre o Brasil e o Iana Francesa. E esse livro serviu como base para comprovar o que seria território brasileiro quando os franceses invadiram aqui. Obrigado. Como é o teu nome? Meu nome é Jorge. Jorge. Obrigado, Jorge. Obrigado.